Um edifício de três andares, com risco de desabamento no bairro do Pinheiro, ele foi demolido na manhã de hoje. O repórter Bruno Protássio esteve no local e mostra pra gente toda essa movimentação. Acompanhe. A estrutura do prédio de três andares estava comprometida. A Defesa Civil avaliou que ele apresentava risco iminente de desabamento. O prédio tem uma condição estrutural, no momento grave, devido à subsidência, às rachaduras que acontecem aqui no solo, o prédio acabou tendo um problema estrutural grave, inclusive com um pilar que já está esmagado, sem função estrutural. E devido a essa situação, foi solicitada a demolição. Então, já havia acompanhamento dessa unidade aqui? Isso. Nós acompanhamos várias unidades aqui da região, principalmente as unidades que têm problema, que possam atingir a via, no caso, grandes edifícios. E nós acompanhamos vários deles nesse monitoramento. A gente identificou que há necessidade de demolição desse prédio, bem como outros, como já ocorreu, como Jardim Acácia. O edifício tinha oito apartamentos. A estrutura dele começou a ser demolida por volta das dez da manhã. A demolição vai ser feita de forma mecanizada, até por uma caixão de velocidade e também a não exposição de risco aos trabalhadores que estão na demolição. E devido a isso, ela vai ser feita de forma mecânica. Este é mais um prédio que deixa de existir no bairro do Pinheiro após o início dos problemas de instabilidade do solo. Em abril do ano passado, todos os blocos do conjunto Jardim das Acácias foram demolidos. O prédio ficava na travessa Francisco Freire. O entorno já foi completamente evacuado. A área agora só tem o fluxo de veículos, que seguem entre os bairros Pinheiro e Bebedouro. A demolição foi necessária para não apresentar riscos para quem passar por aqui. Essa área já está, no caso, identificada como uma região a ser evacuada desde 2019. Na primeira versão do mapa, inclusive, ela já estava inserida. Mas nós fazemos esse monitoramento, pois onde não há a recomendação de moradia, mas existe o trânsito de pessoas e um desabamento de uma estrutura desse porte poderia, em um caso, uma probabilidade, vir a atingir algum transiunte na região.